Crianças, vou contar para vocês como tudo começou. Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Essa história começou lá em Portugal, quando o rei Dom João, com a Revolução de Avis, centraliza o poder e com isso ele começa a tentar dominar territórios, onde destacou-se o seu filho, o infante Dom Henrique, que foi um importante combatente na tomada do Celta, em 1415. O infante fundou a escola de navegação em Sagres, no litoral de Portugal. A ideia era construir navios para chegar às Índias, encontrando uma rota alternativa, pois Portugal queria ampliar o seu comércio e precisava dominar as áreas onde haviam riquezas naturais. Em Sagres foram construídas inúmeras caravelas e naus, utilizando a tecnologia dos árabes e com a ajuda dos judeus para desenhar os mapas. E foi numa dessas embarcações que Vasco da Gama chegou às Índias. Após anos de estudos na costa africana, em 1498, a chegada de Vasco às Índias deram 600% de lucro à coroa portuguesa. Assim, ele planejou uma segunda viagem para as Índias, e chamou o fidalgo Pedro Álvares Cabral para ser o capitão. Confio a ti, nobre Pedro, o cargo de capitão-mor dessa expedição. O reino do nome de Portugal, magistrado. Coloco à tua disposição os melhores pilotos do reino. Dez naus, três caravelas e cerca de 1.500 homens. A expedição de Cabral saiu de Portugal no dia 9 de março de 1.500. O objetivo era chegar às Índias, mas era preciso investigar uma área no ocidente que pertencesse a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. Logo no início, a expedição perdeu o Manaus. Capitão, perdemos a embarcação de Vasco do Ataíde. Eles podem ter naufregados, que Deus o proteja. Temos que ser cautelosos, pois iremos entrar no mar tenebroso. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo entre o ocidente e o oriente, delimitando as áreas de exploração da Espanha no ocidente e Portugal no oriente. Mas Portugal tinha direito a uma faixa de terra no ocidente. Assim, as embarcações seguiram e foram para o sul da Bahia. Nos dias 21 e 22 de abril, eles avistaram as terras. E ao aproximarem da costa, eles avistaram o monte. Como era Páscoa, Cabral nomeou o monte de Monte Paspal. As embarcações precisavam abastecer-se de madeira e água. E fizeram uma escala na ilha de Abrolhos. Chegaram no continente, onde localizasse atualmente o município de Caravelas. Foi em Caravelas que desceu o primeiro português. Nicolau Coelho foi designado a fazer um reconhecimento das terras. E foi ele que fez o primeiro contato com os indígenas. Nós viemos em paz. Queria tomar um banho antes. Nicolau Coelho encontrou os tupinambás. No primeiro momento, os índios ficaram cautelosos. Alguns historiadores acreditam que era por causa do mau cheiro dos portugueses. Na Europa, era comum ficarem até seis meses sem tomar banho. Eles acreditavam que a pele suja protegia de algumas doenças, como a peste negra. O resultado desse encontro virou um escâmbio. Pois Nicolau tirou seu barrete e deu ao índio. Em troca, o índio deu a ele um arco e flecha. No primeiro contato, foi considerado amistoso, porém cauteloso. Durante a noite, uma tempestade caiu e danificou algumas embarcações. Era preciso procurar um porto seguro para suas naus. Assim, eles subiram para Porto Seguro. Em Porto Seguro, Afonso Lopes trouxe dois nativos até a nau capitânia. Os indígenas foram submetidos a testes. Primeiro mostraram a eles um papagaio. Um deles olhou e apontou para o continente, como se ali tivesse mais daquela espécie de ave. Depois, mostraram uma ovelha, mas eles nem ligaram. Ao mostrar uma galinha, os índios se assustaram. Mas o que mais chamou a atenção naquele dia, foi quando o índio foi até Cabral e apontou para o seu medalhão de ouro. Em seguida, apontou para o continente, como se ali tivesse ouro. Aí, Cabral ficou interessado nas terras e finalmente resolveu sair do navio. Assim, foi realizada a primeira missa no Brasil, na Praia de Coroa Vermelha, no dia 26 de abril, pelo Frei Henrique de Coimbra. Louvemos ao Senhor por esta santa missão que nos foi reservada. Tudo isso foi registrado na carta de Perovaz de Caminha, que em seguida voltou para Portugal para levar a carta ao rei. Mas deixou claro nas cartas que não foi encontrado ouro na terra, que eles chamavam de terra de vera tudo. Pedro Álvares Cabral ficou só uma semana no Brasil. Lembre-se, o descobrimento do Brasil não é o nascimento do nosso país, mas é como uma certidão de nascimento. A carta de Perovaz de Caminha é o documento mais antigo que temos dessas terras. Mas devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já haviam milhares de índios. A carta de Perovaz de Caminha é o documento mais antigo que tem uma carta de Deus.